Então, Juliano, você não acha que o Scarpa tem problema de visão, não? Tinha que fazer uns exames, né? Botar uma lente nele, um óculos pra ele jogar e enxergar os companheiros, porque ele não enxerga bem, ele dá a bola no pé do adversário. Na final, lá sobrou uma bola pra ele lá no meio do campo, que o goleiro tava fora. Nossa, ele não chutou nem perto da área, ele entregou a bola pro Corinthians. E aí o Corinthians foi lá e deu o pênalti lá, que o Jô caiu lá, o juiz deu o pênalti e tal. Mas se o Scarpa acerta o gol, era 2x0. Eu acho que ele não enxerga direito, ele tem que botar um óculos nele e tem que dar umas vitaminas, porque ele tá com a perna muito fina, sabe? Não consegue, o outro jogador tromba nele, derruba ele. Ele às vezes tem medo do outro jogador, do outro time, né? Acho sim que ele tem problema de visão, sempre achei. E eu falei sempre nos meus áudios, se você ouviu algum áudio meu, eu sempre falei da hora de visão dele, porque o companheiro tá do lado dele, ele chuta, ele chuta um tijolão, parece que ele não enxerga o companheiro. Então teria que ver. Ou se ele é especial, tem algum problema de psiquiátrico, de ansiedade, alguma coisa assim, que ele tá com algum problema assim, ou ele tá com algum problema de visão. Tem que fazer um exame com ele, pra decretar alguma coisa que ele tenha, porque ele tá me apresentando isso, porque foi a única deficiência que eu vi nele. Ah não, velho. Vamos namorar, velho. Porque o Felipe Melo quis dar um safanão nele, no Roger Gretz, se lembre disso. E também não trazia Anambarcos, Anambarcos, porque não deu certo, ele saiu do Palmeiras, não sei porquê, não entendi. E não trazia aquele outro que foi pro São Paulo, que foi pro São Paulo, também. Que também ele foi, ele tinha que ter continuado no Palmeiras, não sei o que ele fez, não sei qual foi o presidente que cagou com ele, não sei o que aconteceu. Que ele sumiu, ele jogou o jogo, depois no outro jogo ele pulou o muro e foi pro São Paulo. Carinho, carinho, irmão. Que carência é essa que vocês têm, geração de filha da... Não, pô, esse jogo do Palmeiras e Atlético Paranaense, a gente só assiste porque o lema é que nem um amigo meu fala. O lema é nunca desistir. E agora aqui, me desculpe, todos que são palmeirense igual a mim, que eu sou palmeirense também. Me desculpe o que eu vou dizer aqui agora, me desculpe mesmo. Agora aqui o Palmeiras tá uma desgra... Não consegue, né? Ô, timizinho da desgraça, vim. Esse Palmeiras tá... Todo mundo aqui sabe que eu sou palmeirense doido, doente. Mas, meu amigo, desculpa aí, eu não escondo a verdade de ninguém, não, vim. Quem quiser ficar com raiva de mim fique, quem quiser tirar do grupo, tire. Agora, ter esse Palmeiras da gente tá uma desgraça. Pode calar minha boca, pode fazer um gol. Rapaz, 44 minutos. A única bola no gol que a gente teve, que o jogador tava impedido, foi aquela que Gustavo Gomes ia fazer o gol de cabeça. E mesmo assim a gente tava impedido. Pelo amor de Deus, Palmeiras, pelo amor de Deus. Tá me matando de vergonha, pô. Sinceramente, a única sorte da gente esse ano foi esse campeonatozinho paulista que a gente ganhou, vim. Porque se a gente não ganha esse campeonatozinho paulista, esse ano já era pra gente, vim. Esse ano já tinha acabado, já. Se esse time do Palmeiras conseguir pegar uma vaga na Libertadores, vai ser muita coisa que ele vai fazer. porque tá uma desgraça esse Palmeiras da gente, né? Tu leva desaforo pra casa não, né, pai? Se eu fosse, tu destruiria mesmo. Mas eu destruía mesmo esse planeta. Ah, não tá dando mais não, pai. Tá difícil aqui embaixo. Que atleta guaniense do cão? Essa desgraça desse atleta guaniense. Vem da Série B ou vem da Champions League, hein? Pra quem gosta de cozinhar, eu acho que as dicas são ótimas, né? Eu adoro cozinhar. Já pensou, sei lá, com você tomando uma birita, a cada gole uma gargalhada de hiena? Mas você show de bola. Não dá nessa cola, meu irmão? Me dá, filho de rapariga. Pô, o Marco Rocha tá chapado, fumou maconha esse filô da puta, meu irmão. Eu sou cidadão, eu não tomei cachaça e não tô falando demais. Eu tô falando uma coisa que eu sou palmeirense mais do que vocês. Eu conheço a história do Palmeira. E pronto. O melhor jogador do Palmeira esse ano foi o Dudu e o Felipe Mera. E pronto, cara. E acabou o assunto. Então, se eu tiver errado, tira eu dessa porra desse grupo. Entendeu que vocês estão falando muita bobagem. É, não tem jeito que esse desgraçado desse ronão, viu? Ah, vai tomar no cu, moço. Como é que o homem perde esses gols? Tá pior que o Borja. Ah, vai te catar pra lá. Véi do céu. Esse fela da puta desse Lucas Lima não consegue fazer nada desse desgraçado, véi. O moço, o trem ali vim pro desgraçado chutar. Ele não chuta. Quando vai cruzar, livrinho de novo, véi. É o cruzamento desse cara, bicho. Esse é o meio campo que a gente tem. Esse é a nossa camisa 10. Ah, vá tomar no cu, bicho. Pelo amor de Deus, né? Ah, brincadeira, né? Tomara que ele leve outro amarelo e a expulsa. Esse fela da puta. Tô com a preguiça de comprar cerveja, véi. Tá uma foda. Acabou o jogo, eu tenho que ir lá comprar cerveja que a minha acabou. Puta que pariu. Fui nessa conversa do grupo que perdi um ano. Ah, grupo filho de uma puta. Fui nessa conversa. Oh, é isso. Oh, 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 oh.